Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Imagino que estejam muito bem. Se você tá bem, eu tô bem. Todos nós estamos bem, estamos com uma energia vibrante hoje, pois vamos começar um quadro novo. Sim, um quadro novo que já existiu, Fred Responde, que é auto-explicativo. Eu respondendo perguntas que vocês me enviaram ali na aba Comunidade. Porém, eu quero começar do zero. Eu quero um Fred Responde 1 pra gente ir começando e criando a nossa energia com uma energia nova, com uma atitude nova, com um jeito novo de gravar o Fred Responde. Então, este é o Fred Responde número 1. O objetivo do Fred Responde, só pra você entender rapidinho, é ser algo mais dinâmico, mais rápido, mais brincado, mais divertido, com uma profundidade, mas também com um pouco de diversão. Gente, uma coisa muito importante. Todos os comentários do Fred Responde 1 vão ser respondidos no Fred Responde 2. Então, deixa perguntas que você quer que eu responda no próximo Fred Responde. Aqui nos comentários. Vou pegar tudo aqui que tá nos comentários e vou responder no Fred Responde 2. Aí no Fred Responde 2 eu vou pegar os comentários e respondo no Fred Responde 3. Então, deixe todas as suas perguntas que você quer que seja respondida aqui nos comentários. Tá bom? Que é daqui que eu vou pegar pro próximo Fred Responde. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, todas aquelas coisas que a gente diz que é importante, mas às vezes você esquece de fazer e vamos começar o vídeo. A primeira pergunta é da Soraya. Soraya perguntou, como deixar ir alguém que você gostaria muito que ficasse, mas no fundo você sabe que não vale a pena? Se você sabe que não vale a pena, deixe ir. E desprenda da vontade de ter. Desapegar é o segredo. O grande mal que faz sofrer a gente na vida é apego às coisas. Desapega. Mas aí eu vou ficar sofrendo. Não dá pra ter o melhor dos dois mundos. Eu sempre falo, eu gosto da pessoa, mas ela me faz mal. Mas eu gosto dela. Então é com você mesmo a situação, porque a pessoa não vai mudar. Você que tem que mudar dentro de si e pensar, não vale a pena, vou externalizar isso. Vou embora. Mas vai doer, Fred. Mas é claro que vai doer. A vida dói. Processos. Vamos. Corre. Força. Consistência. Não tente mudar a pessoa. Mude você, que é a única opção que você tem. Julia pergunta, Fred, qual dos seus livros você tem mais carinho ou gosta mais? Os livros que eu tenho mais carinho são o Só a Gente Sabe O Que Sente e o Coragem Agir com o Coração. Claro que a gente não pode escolher entre os filhos, mas são os que eu tenho mais carinho na hora de produzir. Assim, eu tava muito convicto e feliz. Eu gosto de todos, obviamente. Mas esses são os meus xodós, por enquanto. Porque logo veremos e teremos grandes novidades. E se você quer conhecer meus livros, estão todos na descrição aqui embaixo. Não se esqueça. Leon pergunta, qual foi a coisa que você aprendeu de mais importante nesse mês? Eu gosto muito desse nome, Leon, porque é do meu filme favorito, O Profissional, que eu tenho até uma tatuagem, pra quem não sabe. A coisa mais importante que eu aprendi nesse mês foi a respeitar o tempo. Eu acho que é um aprendizado cíclico, né? Volta e meia a gente tem que aprender isso de novo, né? Respeita o tempo, paciência, paciência, paciência. Mas talvez seja o aprendizado que mais floresceu dentro de mim. Calma, o ano tá começando, paciência, as coisas demoram. É uma coisa que eu falo pra mim sempre, mas eu acho que esse mês floresceu de novo. Camila pergunta, Fred, qual o sentido da vida? Afinal de contas, o que viemos fazer aqui? Pergunta profunda e que não há uma resposta clara. Cada um vai ter uma verdade dentro de si. E a verdade é a hipótese que a gente mais acredita dentro do nosso imaginário, certo? Porém, pra mim, a vida é uma possibilidade de encontro e é isso que eu acredito. Acreditar que a vida e o propósito de estarmos aqui é uma possibilidade de evolução e de encontro com as pessoas. E talvez seja isso. Cada um vai acreditar de uma forma e cada um vai ter uma profundidade diferente na resposta. Porém, se isso confortar cada um, a gente busca um conforto numa resposta para dar continuidade. E cada conforto é muito singular pra gente julgar. Paula pergunta, tô assistindo muito BBB, você aceitaria ir para o BBB? Acha que é uma experiência legal? Eu não sei se eu ia pro BBB. Na verdade, eu tenho certeza que eu não iria. Porque eu sou chato, eu não tenho muita graça, eu ia ficar quieto, dormindo, lendo, eu ia ter um pouco de preguiça de tudo. Então, eu não seria um personagem muito legal. E eu acho que eu não me sentiria muito à vontade das pessoas me filmarem. Não é uma coisa que me apetece, sabe? É uma coisa... Eu gosto de ficar quietinho. Eu gosto daqui, sabe? Da minha casa. Se tivesse um BBB na minha casa, com certeza eu iria. Em busca do shape? Pergunta. A efemeridade da vida torna tudo mais triste? Em busca do shape? Me ajude a ter um shape. Cara, eu não consigo ir na academia, tenho muita dificuldade, mas gostaria de ter a persistência que eu imagino que você tenha. Eu acho que não. Aceitar o fim é uma das coisas mais inteligentes que a gente pode aprender nessa vida. A vida é isso. Não existe essa segurança. Ah, se você trabalha num lugar e tal situação pode acontecer... A gente nunca sabe. Tudo é imprevisível. Tudo é efêmero. Tudo vai, vem, acaba, tem fim. Tudo tem um fim. Não há uma eternidade. Entende? Por mais que a gente possa acreditar, ah, eu acredito em uma eternidade celestial. Tudo bem, mas vamos falar de algo mais plano. Aceitar que a vida é uma falta de controle constante é aceitar o presente como um todo. A gente aceita o presente pra entender que a gente não tem controle do futuro. Se a gente tá no futuro, a gente tá ansioso. Se a gente tá no passado, muitas vezes a gente tá em contato com a melancolia. Então, aceitar o presente e falar, a vida é isso que eu aprenda o que eu posso aprender, esse é o grande ponto. Acreditar que as coisas só são boas numa eternidade, no sentido de um relacionamento que nunca vai acabar, de um trabalho que nunca vai acabar, é também não se adaptar às mudanças da vida. Então, é bom entender que o efêmero faz parte de tudo que a gente tá vivendo. Fala, Fred. Eriva aqui. Você acha que é possível recomeçar um relacionamento do passado? Primeiro, se eu falei errado o seu nome, me perdoa. Mas eu acho que é Eriva, né? Não vi nenhum acento, nada diferente. Acho que estou correto. Eu acho que é super possível. Tudo na vida é possível. A gente só precisa de conversa. A questão é a gente não ter as expectativas do passado no futuro. A gente tem que conversar e alinhar essas expectativas. Ó, a gente tem que alinhar esses traumas, tem que conversar isso aqui, tem que ver se tá melhor assim, se tá melhor assado. É um processo de alinhamento de expectativa e de uma nova dedicação. Então, eu acho super legal e super possível ter um relacionamento que foi do passado e está reconstruído agora. A questão é que tem que estar muito alinhada as expectativas. Ó, vamos esquecer isso, vamos começar daqui, vamos se ajudar. Sempre que acontecer isso, a gente conversa. Vamos tentar fazer assim, assado. É um processo de treino, as pessoas às vezes romantizam demais, achando que tudo é muito... Ah, encontrei, me apaixonei. Ok, mas a vida, o amor, o longo prazo, é um treino. É uma constante conversa, ceder, paciência, existir e entender que no outro há um outro. Entende? Vamos ler a pergunta da Nani. Por que criamos expectativas demais nos outros? Por que a gente também cria expectativa demais na gente? A vida é uma fantasia. E quanto mais a gente lida com a fantasia, mais a gente lida com a vida real. Como assim uma fantasia? Quando a gente tem um filho, a gente fantasia. Nesse filho que ele vai torcer pro time que eu gosto, que ele talvez vai gostar desse esporte. Se ele não gostar, tudo bem. Mas você fantasia nisso? Você se relaciona com alguém e se é fantasia que vai ser assim? Você tá num trabalho e você fantasia que você vai subir de cargo? E aí pode ser expectativa, pode ser sonho. A questão é como você consegue alinhar essa expectativa, essa fantasia, na verdade, como um sonho ou como uma expectativa. Eu já falei sobre isso com mais profundidade num vídeo que tá aqui. Mas é mais ou menos isso. A gente tem uma tendência a fantasiar. Se apaixonar pelo outro também é uma fantasia. Uma fantasia de nós mesmos. Isso é meio profundo. Mas aqui tá bem explicadinho se você quiser dar uma olhada. Nathalie pergunta. Fred, por que fazemos tantas coisas que não gostamos? E tão pouco as coisas que gostamos de verdade se a vida é tão curta? Tava conversando com a minha mãe esses dias e eu falando assim Mãe! Ela, oi Fred. É muito engraçado, né? Porque tudo na vida, ou muitas coisas na vida, a gente faz esperando acabar. Então a gente vai na aula de ginástica esperando acabar. A gente vai correr esperando acabar. A gente dorme esperando acordar. A gente vai na aula da pós-graduação esperando acabar. Muitas coisas a gente faz esperando acabar pra ter aquilo. E ter aquilo pra quê? Pra ter uma validação do mundo ou talvez uma validação de nós mesmos, do que a gente espera. A gente sempre tá buscando uma validação, sempre uma aprovação. E eu devia fazer mais isso, eu devia ser mais inteligente, olha essa pessoa, eu quero que ela goste de mim. É sempre sobre o outro e sobre a expectativa que a gente tem de nós mesmos. E não sobre o que realmente a gente é, ou o que a gente sente, ou o que a gente gosta. E quanto mais a gente descobre o que a gente gosta, mais a gente vai correr atrás. Se a gente tiver segurança pra bancar o que a gente gosta. Porque fazer o que se gosta é bancar um olhar de desafeto do mundo. Então se eu gosto de me tatuar inteiro, o mundo vai me olhar e dizer Nossa, por que fez isso? Meu, por que é assim? Por que é assado? Por que vai trabalhar com isso? Tô usando um exemplo, pode ser qualquer outra coisa. Se a gente vai fazer algo que a gente gosta e esse algo não é algo trivial da sociedade, há sempre uma aprovação a ser conquistada. Então a questão é descobrir o que a gente gosta, mas mais do que isso, bancar o que a gente gosta mesmo que o mundo olhe com olhares de questionamento. Caroline pergunta, o amor já chega pronto ou é criado por nós? É totalmente criado por nós. Na minha opinião, a gente constrói tudo. Até a paixão. Não constrói no sentido de, ah, quero me apaixonar por essa pessoa, vou me apaixonar. Mas quando a gente sente uma sensação, a gente que fantasia, a gente que dá continuidade, a gente que olha, a gente que bota a expectativa. E esse amor é sempre uma construção. O amor é sereno, ele é calmo, é dia a dia. A paixão é egoísta. A paixão sou eu. O amor é saber que ali existe o outro. É saber que eu vou ter que ceder coisas que eu gosto em prol do outro. A paixão é uma criança mimada. A paixão é, vem aqui, eu quero você aqui em casa. Ai, não vai embora, me liga. Mas por mais que a gente ache que isso é uma conexão com o outro, isso é sobre nós. A gente que é perto, eu quero, é tudo pra mim. O amor é mais saber ceder. É entender que ali tem um outro. E eu vou ter que ceder coisas minhas em prol da estabilidade do outro. Então são processos diferentes. Mas o amor é uma construção diária. É entender, é aceitar, é olhar que talvez a pessoa não tá mais tão bonita. Talvez isso pode ter acontecido. Ai a pessoa engravidou, você quebrou a perna. Alguma coisa aconteceu e você vai estar do lado da pessoa. Não pela paixão, mas pelo carinho, para ver a pessoa bem. Porque você entende que é bom estar perto daquela pessoa. E isso vai se criando dia após dia, dia após dia, dia após dia. Dia após dia, dia após dia. Vinícius pergunta. Fred, gosto muito dos seus livros, postagens e queria saber como consigo uma foto com você e um autógrafo. Lançamentos de livros ou no teatro? São as duas possibilidades. Porém, estamos em pandemia, então não tá rolando muito. Mas logo, logo vai ter o teatro, que eu me apresento, meu monólogo. Ou também um lançamento de livro. E aí você pode ir lá. Eu vou na sua cidade e a gente se encontra, eu tiro a foto, abraça, tal. Assina livro, faz todas essas coisas legais, conversa um pouquinho sobre o mundo. E é isso. Erisson pergunta. Fred, como seria a vida sem a arte? Que pergunta linda, cara. Que pergunta profunda. Que pergunta gostosa de ser respondida. A arte é uma das coisas que me faz mais feliz de estar vivo. A conexão com a identificação disso. A arte exponencializa o nosso senso crítico. Exponencializa a liberdade. Quando você lê um livro e você fala, cara, olha que legal que essa pessoa tá sentindo. Você fala, eu também tô sentindo isso. Quando você vê um filme, você se conecta com a tua emoção. Quando você ouve uma música, você se sente abraçado. A sensação que a arte te traz de dizer, ei, estamos aqui, somos iguais, diferentes. Vamos ter o senso crítico, vamos abrir a cabeça, vamos entender contexto histórico das coisas. A arte é imprecedível pra gente sentir que a gente tá vivo e que outras pessoas vivem nesse mundo também. Muitas delas têm sentimentos, emoções parecidos com os nossos. Então a arte une pessoas solitárias, a arte conecta amores distantes, a arte é alguma coisa tão profunda que como ser feliz, como amar, nunca é uma metade, entende? Sempre é algo por inteiro. Ana Oliveira pergunta, como ter saúde mental nos dias de hoje, Fred? Não é fácil e cada vez será pior se a gente não se conectar com as coisas verdadeiras e naturais da vida. Essa é a minha opinião. Eu acho que a gente tem que ter acompanhamento psicológico sempre. Eu acho que a gente tem que cuidar com o que a gente vai na internet e selecionar muito bem aonde a gente tá colocando a nossa energia e as nossas comparações. Eu acho que a gente tem que estar um pouco mais conectado com a natureza. Pra mim, a gente tem que estar mais conectado com a natureza. E eu tenho que aprender isso também, tá? Eu não tô mega conectado. Eu falo porque é uma coisa que eu almejo. Então, é uma coisa meio taoísta, mas é verdade. A gente tem que estar mais conectado com a natureza. Quando a gente tá na natureza, a gente tá presente. Como eu sempre falo, você não tá mergulhando na cachoeira pensando se o teu post teve um like ou não. Você tá na cachoeira e é isso. Então, é um momento de meditação forçado, quase. Então, eu acho que a rede social tem que ser mais moderada. Use menos e cuide com as pessoas que você segue. Porque isso pode gerar comparações, pode gerar situações de menosprezo pessoal ou de um egocentrismo que às vezes não vale a pena. Então, é bom calcular. Paula pergunta, por que temos vergonha de soltar pum na frente das pessoas? Eu lembro de uma história que a gente tá... Sabe quando a gente sai do shopping e do cinema? Faz tempo que eu não vou no cinema, hein? Meu Deus. E aí a gente saiu do cinema e aquele shopping vazio, porque o cinema acabou meia-noite, uma da manhã, alguma coisa assim. A gente entrou na sessão das 9h40, 10h. E minha mãe achou que não tinha ninguém e soltou um pum. Mas aquele pum assim... E minha mãe é super delicada, super tranquila. E tinha um segurança atrás. E aí ele começou a rir pra caramba. Minha mãe também foi uma cena muito engraçada. Pelo visto, minha mãe não tem tanta vergonha de soltar pum. Mas eu acho o pum uma coisa... Que é de respeito, porque é meio íntimo, né? E talvez um pouquinho porquinho. Mas... Soltar um pum é bom em casa, né? Você tá ali de boa na cama, solta um pum. Aquela sensação de... Aqui eu posso deixar o pum ter o barulho que ele tem naturalmente. Sem eu ter que contrair pra poder segurar dentro de mim alguma coisa que é orgânica. Então eu acho que a gente devia valorizar mais o pum em casa. E na rua a gente segura por respeito aos outros, né? Então é isso, pessoal. Espero que tenham se divertido. Espero que tenham gostado do Fred Responde. É o Fred Responde número 1. Vamos voltar. Deixa as perguntas nos comentários. E... É um tom mais dinâmico mesmo. Espero que vocês gostem. Gente, só uma coisinha também. É a última semana do valor promocional do meu curso de autoconhecimento escrita. Se você quer fazer o curso comigo online de autoconhecimento escrita pra você se conhecer mais, pra você escrever sobre você, sobre como lidar com as suas emoções, é a última semana de promoção real. E não é papo de marqueteiro, não. Realmente é a última semana. Tá na descrição aqui, beleza? Então é isso, pessoal. Espero ter se divertido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar uma olhada no curso. Ali embaixo. No grupo do Telegram, que é o grupo mais legal. A gente tá super íntimo. Então tá aqui na descrição também. E tá tudo na descrição. Dá uma olhadinha ali. E espero que vocês tenham gostado do Fred Responde. Deixa também nos comentários a pergunta que você quer pro próximo Fred Responde. E é isso aí. Tá bom? Um grande beijo. A gente se vê logo. Se fala logo. Tudo de bom. E até. Tchau. Tchau.